A minha especialidade, vamos dizer, é personagem. Porque nada mais lindo e libertador do que você botar uma máscara e poder falar o que você quer. É, exato. Já falaram assim, ah, faz stand-up. Já fiz stand-up durante dois anos e tudo que eu pensava, falava, não, mas isso aqui é legal pro sangue, pro maloqueiro. Caraca. Aí deixava de lado pro maloqueiro. Aí falava uma piadoca idiota, falava. Funcionava pro stand-up. Mas eu falava, nossa, a Nina falando isso. E aí eu comecei e falei, não é minha pegada a stand-up. Até vou fazer, mas eu já começo. Gente, que legal, tô aqui hoje. Fazia tanto tempo que eu não me apresentava de stand-up. Faz tanto tempo que eu não faço a galera rir. Não vai ser hoje. E aí já quebra, porque não é o meu forte. Agora, personagem, eu não sei o que eu vou fazer, porque a Nina já tá virando nona já, né? A Nina faz 14 anos que eu tô na praça, que eu faço a Nina. A Nina já tem 18 anos, que eu comecei fazendo personagem antes de Praça Nossa. A gente já curtia, já fazia nos teatros. A gente tinha um grupo chamado Quinta Que Pariu, que era eu, meu marido. Eu, meu marido, Carlos Fariello. O Menso de a gente chamou de convida. O Marcelo Menso de era nosso... Caraca, hoje nós falamos bem três vezes. Não é só alguém sentar aqui e falar de humor em uma hora e não falar do Menso. Do Menso de... É, o vovô da comédia. Ele e a Grace Janoucas. A Grace também. Eu não tive contato com a Grace. Inclusive, conheci a Grace no dia da premiação. Ah, da premiação. Eu conheci a Grace de perto pra falar e falar o quanto ela era maravilhosa. É bom a gente falar, né? Claro. Sem câmera, pra pessoa falar. Deixa eu te falar um negócio. Uma das coisas que eu fico triste de não ter feito foi o Terce Insana. Olha só. Não sei, porque precisa de convite, né? Mas você tem tudo a ver com... Tem, tem tudo a ver. Então, na época... Acho que uma menina do nosso grupo do Quinta que Pariu, que era a Melissa, acho que ela participou. O Luke, meu amigo... O Luke. O Luke é meu amigo desde o cursinho. De 93. A gente é... Mas peraí, você então fazia o Nunca Se Sábado? Fazia o Nunca Se Sábado com o Isser. Com o Isser, é. Que era uma sátira. Você fez? Fiz umas duas, três vezes lá com o pessoal do Mangal, do... Olha isso. Que ano que foi isso? Ah, nem lembro. Isso é começo dos anos 2000. É. Até o Barbixas fazia. Fiz 2004 e 2005 a gente fez... Era uma sátira do Saturday Night Live. Só que no teatro, né? Com skets. Só skets, né? Não era TV, então... E a gente ficou lá, acho que muito tempo sem cair. Então a plateia votava, né? Pô, que legal. Eram três, já sabia quem eram os três grupos. Aí a plateia que votava, os dois primeiros ficavam, o terceiro caía e entrava outro grupo. E a gente ficou lá um tempão. A Nina... Usa as mesmas piadas da Nina desde aquela época. Funciona! Então usa. Não tem essa, né? É. O humor... O humor velho não existe. Não, mas o humor não existe. É, porque na verdade é isso, né? Que a gente fala assim, cara, você faz a mesma personagem, faz, vamos dizer, na praça. Aham. 14 anos. 14 anos. Toda semana. Toda semana. E toda semana ela tem um frescor, as pessoas querem assistir. E é muito engraçado, porque às vezes as pessoas querem assistir até pra ver você falando a mesma coisa. Exatamente. Às vezes você vai no show, você faz seu show, aí chega lá a pessoa, você não fez a piada do que, não sei o que. Aí falou, ah, porque ela quer ouvir falando aquela piada. Aí você começa a organizar, né? Fala, não, deixa eu pôr essa piada que a galera gosta. Olha só. Sabe, você vai moldando. É tipo ir num show do Lulu Santos e ele não cantar os hits. Exato, é. Aí você, Titãs e não... Isso, eles falam, vamos cantar só o álbum novo. É, é. Ah, porra. Não, mas é, mas 14 anos com um monte de pílulazinha assim, você acaba esquecendo. Tem gente que fala, ah, eu adorei aquele dia que você falou da tua mãe, que não sei o que, não sei o que lá. Você nem lembra, não é? Aí você, assim, eu não lembro a piada. Como não lembra? Eu falo, aí eu vou pesquisar de 2015, 2014. Você fala, eu não lembro nem o que eu gravei semana passada, tia. Você tá doido. Mas é, eu amo fazer o que eu faço, eu amo estar. Eu acho que não tem outro lugar que você fala assim, ah, se você não estivesse na praça, você ia estar onde agora? Que programa você faria? Eu não sei se eu já calejei ali, já cristalizei ali na praça, mas eu acho que tem tão a ver o personagem, a Nini, o Sangue, chegar, conversar, falar, falar as merdas lá pro Carlos Alberto. E eu acho que, não sei, eu acho que teve uma época do Zorra. Eu entrei, tava tendo concurso pro Zorra, mas eu já tava sentada com o seu Carlos. Me chamaram pra fazer um teste, eu falei, ah, olha então, mas eu já tô aqui quase um ano com o Carlos Alberto, eu não vou fazer. Ai, não sei. Ah, mas você tem contrato? Eu falei, então não tenho, mas eu não sei, tô gostando de fazer com ele lá, tá gostoso. E aí falei, não. Eita, porra, né? Muito obrigado. Foi mais um, eita, você sabe a sua decisão, cadê o Zorra? Então, ah, então, eu brinco, mas assim, ah, não, tudo que eu falei não, não existe mais. Eu tive um monte de convite. Por isso o meu medo de você não vir aqui. É. Por isso que a gente insiste tanto. Todas as pessoas falaram assim, ó, vem pra cá, e eu lá na praça bonitinha. Eu ia nas reuniões, via qual que era, eu queria saber, porque não adianta me tirar de um negócio que eu sei fazer, me enfiar num outro negócio que eu não sei fazer, não sei se vai dar certo. Aí tem roteiro que jogam na minha... Eu vou ter que falar aquilo lá e não vou poder falar, não, isso eu não quero falar. Isso, eu tenho liberdade nos meus personagens, eu tenho. Eu bato o pé, não quero nem saber se o seu caso vai ficar bravo, vai falar se o seu caso... Não, a Nina não vai falar isso. Eu não vou falar isso, porque durante 11 anos eu escrevi. Eu nem sabia o que eu sabia escrever. Ó, pra TV, né? Eu lembro que no teste a produtora falou, manda seu texto de teatro que a gente organiza pra fazer o pingue-pongue com o Carlos Alberto. Eu falei, olha eu que enfogada. Mas não era, foi extinto. Eu falei, não, pode deixar que eu faça. Ela, não, mas a gente tem que fazer a brincadeira, você com ele. Eu falei, tá, eu entendi, eu vou fazer. Ah, mas não deixa muita coisa pra ele. Eu falei, tudo bem, entendi. Organizei meu testinho, mandei ele. Olha, você tem outro desse? Testeu. Eu assim, ó, não tinha nada. Claro, peguei em casa. Meu filho era pequenininho, ele tinha uns DVD de boneco que fazia umas piadocas lá. Eu falei, pega essa, pega essa daí também, na outro dia. E assim eu comecei a escrever a Nina. Depois da pandemia, eu perdi meu pai na pandemia. E assim, perdi meu pai em março. Em abril, o seu Carlos tava voltando. Falei, seu Carlos, eu não tenho condições de escrever. Parar e agora ir até aí, me vestir e falar e fazer com o roteiro de alguém. Eu até, se o senhor puder. E aí ele tinha os roteiristas dele lá e aí eu fiquei preguiçosa, vamos dizer assim. Fiquei, faz uns tempos aí. E de vez em quando eu escrevo, mas assim, às vezes tem coisa que o próprio roteirista, tipo, tá engraçado, mas não cabe pra Nina, sabe assim? Ah, esse daqui é pequenininho, é uma linha muito... Daí eu falo, seu Carlos, eu vou falar do meu jeito. É a mesma coisa, mas eu falo do meu jeito. Ah, hoje você faz a redação final dos seus, né? É, quem faz é o Carlos Alberto, mas assim, mesmo ele fazendo a redação final, eu falo, seu Carlos, desculpa, mas sou eu que tô falando. É a minha imagem que vai estar no ar. Então eu prefiro não gravar. Eu falo, eu prefiro não gravar. E como que é o processo, a rotina de vocês assim na praça? Ah, é muito tranquilo. É o trabalho mais tranquilo do mundo, porque é uma vez por semana. A gente trabalha sentado. E a gente tem que entregar o texto 15 dias antes, assim, ó, da semana, outra semana. E é muito... O meu trabalho com o Carlos Alberto, que eu encontro... Ah, e o Carlos Alberto, como é que é? Gente, eu juro, eu chego. A gente tem que estar pronto 3 horas da tarde, pronto e decorado. Eu vejo o seu Carlos no estúdio. Oi, seu Carlos, tudo bom? Tudo? Vamos passar? Não vamos passar? Tchau, seu Carlos. Semana que vem. É isso. E às vezes tem trânsito. Eu falo, não, vou ficar aqui. Pra eu ir embora daqui. Vou ficar 2 horas no trânsito. Pra ele ficar aqui trocando ideia. E aí eu vejo o seu Carlos indo embora. Você ainda tá aqui, garota? Aí que eu paro, pergunto da vida. Aí conversa bastante. Mas ele é meu chefe, meu patrão. Então eu não tenho nada que ficar perguntando da vida dele. Ele, né? Ele é ele. Ele é ele.